No vídeo de hoje a gente vai falar sobre coisas de farmácia na área de beleza, né, cuidado de pele, maquiagem, que valem muito a pena. E essas coisas que eu vou falar hoje pra vocês pode ser que vendam literalmente na farmácia americana, que são Walgreens e CVS, e também, né, as outras em outros estados, como também coisas que vendem no Walmart, no Target, no Publix, na Amazon e no próprio site das marcas. São coisas, tipo, com um preço baratinho, sabe, com uma faixa de preço mais em conta, não o nível Sephora da vida. Então vamos começar com a parte de cuidados de pele. Eu vou começar falando de um sabonete líquido pra quem tem pele oleosa e quem tem espinhas e tá querendo controlar aí este problema, que é o Effaclar da La Roche-Posay. Ele é muito bom, ele tem ácido salicílico na composição e ele também ajuda a segurar a oleosidade, combater espinhas e tudo mais. E o preço dele é mais ou menos ali na faixa de 14 dólares. Outro sabonete líquido que vale muito a pena é o Toleriane da La Roche-Posay, que ele é bom pra quem tem pele oleosa, mista, seca, como for, ele tem duas versões de Toleriane. O que eu uso é o pra pele normal, a oleosa, que é o meu caso, e ele ajuda muito a minha pele a ficar normal, sabe? Não fica seca, não fica repuxando, não trata espinha, nada assim. Mas minha pele fica normal como ela deveria ser. Outra coisa que eu recomendo demais é o Cicaplast, terceiro produto na sequência da La Roche-Posay. O Cicaplast é um hidratante, que ele é regenerador, regenerativo, não sei qual é a palavra certa pra isso. Mas ele ajuda a regenerar a pele, ele hidrata muito, ele tem várias coisas maravilhosas na composição. Ele é bom pra queimadura, pra estria, pra qualquer coisa, sabe, ruim na pele, cicatrizes. Eu acho ele maravilhoso, eu uso o Cicaplast religiosamente todos os dias. Ele não peça na pele, não deixa a pele oleosa, o que é maravilhoso. Então eu uso ele tanto de dia quanto de noite, e aí eu vou combinando com outros hidratantes. Mas, tipo, ele é maravilhoso pra qualquer momento. Outra coisa é o protetor solar da Neutrodina. Eu religiosamente uso protetor solar todos os dias, pela manhã, tarde ou noite, independente do momento. Eu sempre estou de protetor solar embaixo da maquiagem. Se eu tô de pele limpa, sem nada, eu sempre tô usando protetor solar. O que eu uso é o de fator 55 da Neutrodina, e ele é Clear Face... E o nome dele é Clear Face Breakout Free. Isso significa que ele não causa espinhas, ele não causa cravos e coisa assim. Ele não é comedogênico e ele não é oleoso, por sinal ele é bem sequinho. Então eu gosto demais dele e eu uso todo santo dia. E uma linha inteira, maravilhosa, baratinha, é a The Ordinary. Se vocês quiserem saber mais sobre a The Ordinary, vai lá pro vídeo da The Ordinary que explica tudo. Eu mostro vários produtos pra quem tem problema com acne ou pele oleosa. E a The Ordinary é muito, muito, muito boa, com preço super em conta. Só que, além de vender no próprio site da The Ordinary, o único outro lugar que vende é a Sephora. Que é um lugar com maquiagens caras. Então, assim, é um vídeo sobre coisa de farmácia, só que a The Ordinary é tão baratinha que vale a pena você ir lá na Sephora comprar. No site da Sephora, tá? Porque eles não vendem na loja, só no site. Agora vamos começar a falar de maquiagem, que é a parte mais divertida. A primeira coisa é essa base aqui, que é a minha preferida. É a Infallible Fresh Wear da L'Oreal. Ela tem um acabamento natural e tem uma cobertura de média alta. É uma cobertura bem boa, sabe? E é construível, você pode fazer duas camadas e ficar com cobertura alta. Maravilhosa! O único ponto negativo dessa base é que tem uma fragrância um pouquinho demais. Então, quem tem sensibilidade à fragrância vai sentir a pele reagir a essa base. Então, não vai ser a melhor opção pra você. Mas ela é muito boa. Por em torno de... Ela vai de 10 a 15 dólares, por aí, dependendo do lugar que você for comprar. A segunda base é essa aqui, que é a Photo Focus Foundation, da Wet n' Wild. E também, o único ponto negativo dela é o cheiro. Só que essa aqui tem cheiro de tinta. Tipo assim, não é o melhor cheiro. Só que ela custa 5 dólares. Ela é muito, muito baratinha. Ela tem uma cobertura de média alta também. E ela fica linda no rosto. E o melhor, o nome dela é Photo Focus. Isso tem tudo a ver com foto, né? Quer dizer que ela não estoura no flash. Então, ela não tem problema de você usar ali de noite, pra um momento onde você vai ser fotografado e tal. Ela não acentua poros, ela não acentua linhas de expressão. Ela fica linda no rosto. Mais uma base é essa aqui, que é a Super Stainful Coverage 24 Hours, da Maybelline. Essa aqui tem uma cobertura alta. Ela tem acabamento mate. E ela é mais pra quem tem pele oleosa, pra quem tem mancha de pele e tal. Porque ela tem uma cobertura bem alta. E que não tem muitos problemas na pele. Não precisa de uma cobertura tão alta. Mas essa base dura, que é uma beleza. Já fiquei com ela mais de 12 horas no rosto e ela fica impecável. No máximo, sai um pouquinho de oleosidade, assim, na área mais oleosa do seu rosto. Tipo, a minha é aqui assim, no queixo e na ponta da testa aqui em cima. Aí sai um pouquinho de brilho. Você só pega ali, seca um pouquinho, passa um pouquinho de pó e fica maravilhosa o dia inteiro. Eu adoro essa base. Ela não fica, sabe, demais. Ela não acumula na pele. Ela não fica com aquela aparência de que tá maquiagem demais. Então, eu adoro muito essa base. Por sinal, eu fiz um vídeo só de bases, mostrando todas as bases que eu tenho. Então, se você quiser ver esse vídeo, também vai estar linkado aqui na box de descrição. E de tudo que eu tô falando aqui, tudo que eu já tenho resenha feita, também vai estar linkado aqui. Então, se você quiser saber mais sobre algum produto, é só clicar no box de descrição e escolher qual vídeo assistir. Mais uma opção baratinha que eu uso muito é essa aqui, que é a Fit Me Matte & Poreless, da Maybelline. Ela tem uma cobertura de média alta também. A maioria das minhas bases são de média alta e ela cobre bastante e fica um acabamento bem matezinho. Não acentua poros, fica bem bonita. E ela também é 5 dólares. Super, super em conta. Eu uso ela muito misturando com outras bases. Base que eu quero... No dia que eu quero um acabamento mais natural, nem mate, nem muito radiante, eu misturo uma base radiante com ela e aí fica aquele acabamento mais natural. Enfim, faço diversas combinações aqui entre minhas bases, mas essa base aqui é super, super boa. Agora, falando de corretivos. Um dos meus corretivos favoritos de farmácia é o Instant Age Rewind, da Maybelline, que ele é bem famoso. Ele vem com aquela esponjinha na ponta, só que eu tiro. Já falei sobre isso em um vídeo com vocês, que eu não gosto daquela esponja porque ela acumula produto e com isso também acumula bactéria. Não gosto disso e aí eu arranco a esponja e trabalho só com o corretivo líquido mesmo. Põe no dedo e passo. Eu adoro esse corretivo. Esse que eu tenho aqui, ele é neutralizador, então ele é amarelinho pra passar na olheira antes de passar uma outra cor pra corrigir, né? Não é pra ser o único passo, porque senão fica muito amarelo. Mas ele é muito bom, não acumula, fica muito bonito embaixo dos olhos, não resseca nem um pouco. E diz que, usando frequentemente, ela é um tratamento para olheira. E outro corretivo que eu não tenho mais aqui, porque eu já usei inteiro, mas foi um dos melhores corretivos de farmácia que eu já usei, foi o Liquid Camouflage, da Catrice. Ele é muito bom e é parecido com Shape Tape. Ele não é tão incrível quanto Shape Tape, mas ele chega perto, sabe? É próximo. Então eu recomendo muito ele também. E esse da Catrice é vendido na Ulta. Agora falando de pós, eu gosto muito desse pó aqui, que é o Fit Me Lose Finishing Powder, da Maybelline. Ele fica muito, muito bom embaixo dos olhos e em lugares que não ficam super oleosos tão rápido. Pra uma pele oleosa, esse pó aqui não segura tão bem. Nos dias que minha pele tá mais pro oleoso do que pro misto, esse pó aqui não segura super bem. E ainda dependendo da base que eu usar, aí que não segura mesmo. Mas ele é muito bom pra áreas que não ficam oleosas ou se você tem a pele mais normal. E também tem o pó chamado One Hack of a Blood, da Soap & Glory, que é maravilhoso para selar a maquiagem. Ele sim, ele é setting powder, diferente desse, que ele é finishing, que ele é pra dar um acabamento. O One Hack of a Blood fica muito, muito sequinho na pele. E ele é maravilhoso porque ele é compacto, então dá pra você levar ele pra outros lugares pra selar a pele. Um contorno de farmácia que eu adoro é esse aqui, é o Mega Glow Contouring Palette, da Wet n' Wild. E aí ele vem com um lado de contorno e um lado de iluminar. O lado de iluminar eu não uso muito, mas o lado de contorno eu uso bastante. E ele faz um contorno bem bonito e você também consegue bronzear usando ele. Eu acho que na câmera ele parece mais quente do que ele realmente é, mas ele funciona super bem como um tom de contorno sem ficar aquela coisa tipo laranja. E aí os blushes que eu mais gosto, o meu favorito de todos, é esse aqui da Milani, que é o Baked Blush. A cor que eu tenho aqui é luminoso e eu acho essa cor maravilhosa. Ele é um tonzinho rosado, muito bonito, que tem uma certa cintilância, ó. Como vocês conseguem ver aqui nesse dedo, tem uma cintilância. E aí quando você espalha na bochecha não fica, né, cintilante, mas fica uma coisa, um acabamento natural, um acabamento mais radiante, uma coisa luminosa. Não acentua poros e fica a coisa mais linda. Esse blush aqui eu tô usando todos os dias e ele demora pra acabar, viu? Tô usando faz muito tempo todos os dias e ele é maravilhoso. E aí um outro blush que eu gosto muito é o da Essence. O problema da Essence é só as embalagens, tudo quebra. Todas as embalagens da Elf, da Elf, da Essence comigo já quebraram, inclusive é desse blush, né? E esse aqui, ele é o Satin Touch Blush e ele tem um acabamento acetinado muito bonito. Ele é menos luminoso do que o da Milani, mas ele também tem uma certa radiança, né? Ele fica muito bonito na pele e eu recomendo demais. Eu tenho a cor 20 e a 10. A 10 é mais coral e a 20 é essa coisinha aqui mais acinzentadinha, né? Um pouco mais apagada. De iluminador eu recomendo demais o Mega Glow Highlighting Powder, da Wet n' Wild. Este iluminador, ele não parece tão incrível quanto ele é quando você vê assim, mas quando você espalha ele na pele, fica um glow tão bonito, sem ficar com pedaços de glitter no rosto, sabe? Ele não é glitterinado. Ele é mais acetinado, muito, muito bonito. E esse aqui é o único iluminador mais puxado pro dourado que eu tenho, porque pra mim ele faz a vez. Toda vez que eu preciso de iluminador dourado, não importa se eu tô indo, tipo assim, trabalhar ou se eu tô indo pra um casamento, eu vou usar esse iluminador aqui, porque ele é muito bom. Outro iluminador baratinho, maravilhoso, é o Pure Nude Highlighter, da Essence. Eu gosto muito das coisas da Essence. Eu vou recomendar 200 mil coisas da Essence sempre. Ele é ainda mais fininho que o da Wet n' Wild, e acho que eu não vou conseguir mostrar tão bem aqui pra vocês. Mas eu já fiz vários vídeos mostrando ele. E ele tem um reflexo tão bonito. Ele reflete a luz de forma tão bonita. E também sem ter partículas de glitter, que é uma coisa que eu detesto. Eu não gosto quando o iluminador aparece em brilhos, sabe? Flocos de brilho no rosto. Eu gosto quando é essa coisa mais natural e tal. Então quando eu quero que ele fique não natural, tipo muito iluminador, eu passo camadas, sabe? Eu passo várias vezes. E ele também não acentua poros, ele não vai ficar marcado no seu rosto. Eu adoro, adoro esse iluminador. Agora de paletinhas bem baratinhas, uma que eu recomendo é da Wet n' Wild. Essa aqui é a Rose in the Air, ou Rosé in the Air. Ela parece muito a Modern Renaissance, da Anastasia Beverly Hills. Se vocês compararem, é muito, muito parecida. E a qualidade é maravilhosa. É uma qualidade incrível, que não dá pra acreditar que vem de farmácia. Os mates esfumam super bem. Eu só não acho que as com shimmer, elas são tão bonitas assim. Eu acho elas mais normais, sabe? Mas ainda assim, ó, é esse tom aqui de baixo. Ainda assim, é bonito. Funciona. Não tem problema algum. Agora, de fora ali, de farmácia e tal, eu recomendo demais a Morphe. A única paleta que eu tenho da Morphe é essa aqui e também as outras da Jaclyn Hill. Eu só tenho paletas da Jaclyn. Mas essa paleta em específico, ela custa 35 dólares e vem tudo isso de sombra. É maravilhosa. Esfuma super bem. Os metálicos dela são muito lindos. São muito cremosos, sabe? E ó, são super pigmentados. E além disso, ela tem cores mais neutras aqui em cima. Cores mais coloridinhas. As cores são muito bonitas. E tem os mais escuros aqui no canto. Muito belas. Recomendo demais. É um pouquinho mais caro do que o preço de farmácia no geral. Mas a qualidade está literalmente acima da qualidade de farmácia. Outra marca que eu recomendo demais, que não é vendida em farmácia, mas é vendida na Uta, por exemplo. E aí você consegue comprar tanto online como na loja física. É a Colourpop. A Colourpop é uma marca com sombras muito em conta, mas muito incríveis. Muito maravilhosas. Sim, eu acho que a Colourpop e a Morphe são duas marcas com preço super bacanas, mas com uma qualidade maravilhosa. Então eu recomendo muito também. Por exemplo, as sombras unitárias da Colourpop são em torno de 6 dólares. Então eu acho que valem muito a pena. E elas realmente têm uma qualidade ótima. E a única máscara de cílios que eu recomendo de farmácia é a Lash Paradise da L'Oreal. Que ela é bem parecida com a Better Than Sex da Too Faced. E eu gosto muito de ambas. Mas essa máscara aqui que eu tenho, ela é à prova d'água, então eu não acho ela tão incrível assim. Mas eu já vi vários vídeos e gente usando e amigas que me disseram que a Lash Paradise é maravilhosa. E uma das melhores máscaras que elas já testaram. Então essa aqui é a minha recomendação de máscara de cílios baratinha. Minha escolha de delineador baratinho de farmácia é o Master Precise All Day da Maybelline. E olha só, ele tem uma ponta bem longa e ele é bem fininho. E ele é muito bom. Primeiro de tudo, ele é muito preto. Muito, muito pigmentado. Então você não precisa ficar indo e voltando. E a segunda coisa é que magicamente ele ajuda muito a fazer o traço perfeito. Toda vez que eu uso ele, meu traço fica incrível. E eu gosto mais dele do que de qualquer outro delineador mais caro que eu tenho. Tipo o da Kat Von D, que é super bombado, super bem falado. Mas esse aqui é o meu delineador preferido de todos e também é super barato. Um batom muito, muito bom que é vendido tanto no Target quanto eu acho que na CVS. Não é vendido no All Greens e eu acho que também não tem no Walmart. É o batom da Joa. É o I'm Your Jelly Bay, que é um batom mate com textura em gel. Gente, eu nunca vi uma textura tão gostosa e tão bonita nos lábios quanto essa textura mate gel. Ele dura super bem nos lábios e não resseca. Por sinal, eu sinto até que meus lábios ficam hidratados quando eu uso ele. E essa cor que eu tenho aqui é a Honey. Eu amo esse batom e ele é um dos meus favoritos de todos. Sério. Um outro batom é o Super Stay Matte Ink da Maybelline, que ele é um líquido mate. E esse que eu tô usando hoje, ele é bem sequinho. E uma vez que ele seca, ele dura o dia inteiro. Só se você comer uma coisa bem oleosa e tal, que aí vai estragar ele. Enquanto você tá só vivendo, sabe? Tipo, falando, bebendo água, conversando, isso e aquilo. Ele não sai por nada, ele dura super bem. E ele é super confortável nos lábios. Ele fica com uma textura levemente grudentinha, que você sente um lábio pegar no outro e soltar. Mas, em compensação, ele não carimba e gruda e remove o batom. Ele fica assim, exatamente como ele tá. É o que eu estou usando no momento. Ele fica exatamente assim, tipo, o dia inteiro. Então, esse batom aqui eu acho que vale muito a pena. Inclusive, tenho ele na cor vermelha também. Aqui, ó. O vermelho eu quase nunca uso, mas eu acho muito truque. Já que ele não sai dos lábios de jeito nenhum. Usar um batom vermelho nesse sistema, nessa textura e tal, e fixação, é ideal. Porque aí não vai sujar seus dentes, não vai borrar, não vai fazer nada. Esse gloss aqui é o Shine 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 da Essence. E ele é muito bom. Ele é muito, muito, muito baratinho mesmo. E ele fica com aquela textura de espelhado, sabe? Aquele gloss espelhado maravilhoso. Ele era pra ser completamente transparente, né? Mas como eu já passei muito em cima de batom rosado e tal, eu sujei o gloss por inteiro. Mas ele é transparente e fica muito bonito. Fica aquele efeito espelhado, molhado. Maravilhoso. E é isso. Essas são as minhas recomendações de maquiagem de farmácia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E me conta aqui nos comentários quais são as suas recomendações. O que você mais gosta das farmácias americanas. Pra também conhecer, resenhar aqui no canal e tudo mais. Então me deixa aqui nos comentários quais são os seus favoritos também. E não esquece de deixar o seu like, que é muito importante. Não esquece também de se inscrever aqui no canal. E mandar pros seus amigos que gostam de maquiagem importada. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!